Olha, o Fábio Mitigieri, governador, participa de encontro com empresários do setor têxtil e anuncia estudo para a implantação de um cinturão de confecções na região sul do estado. Ah, vai ser muito bem-vindo esse cinturão. Tomara, governador. Fala que eu te escuto. O encontro reuniu representantes do setor produtivo, prefeitos das regiões sul e centro-sul, além de lideranças políticas, secretários de estado e o governador Fábio Mitigieri. Na pauta, uma parceria com o Chenai para a criação de um cinturão de confecções e o desenvolvimento do setor têxtil no estado. A gente vem acompanhando essa situação das confecções já há muito tempo. Itabaianinha hoje é reconhecida, inclusive, por uma lei estadual como o Polo Sergipano de Moda. E Tobias Barreto é a capital sergipana dos bordados. E durante o tempo de vivência, eu sou do ramo, minha família vem do ramo. Meu tio foi o grande mentor desse projeto que começou em Itabaianinha, hoje transformou ela no que é. E a gente tem ouvido muito dos produtores locais a necessidade que nós temos na capacitação de mão de obra. Itabaianinha e Tobias Barreto hoje estão em um patamar de que não querem somente a costureira que sabe sentar em uma máquina, ligar e desligar. Eles já precisam hoje de uma qualificação superior, de algo que permita com que a moda que foi iniciada lá atrás, de forma muito incipiente, hoje a gente consiga atingir mercados ainda maiores. A gente precisa de capacitação qualificada. Tobias Barreto está na perspectiva de que com esse encontro das confecções que vem, Tobias, Itabaianinha Regionalização e o olhar do governo, a tendência é abrir novos mercados, novas formas de produzir os nossos produtos com qualidades que vem até internacionalmente o nosso produto sair da nossa terra. Então eu acredito que será de grande importância, tenho certeza que será e é de grande importância. A iniciativa é intermediada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, em parceria com o Senai Sergipe e o Senai Cetiquete, referência na área da indústria têxtil e de confecções. A ação é voltada ao desenvolvimento das potencialidades sergipanas, aquecimento da economia e geração de emprego no Estado. É um cinturão compreendido entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, envolvendo todos os seus vizinhos. Nós firmamos uma parceria com o Senai, estamos trazendo o Cetiquete, que é a sua universidade de moda, que vai nos ajudar nesse diagnóstico inicial para a construção de um plano de ações, que será indispensável para a criação desse cinturão de confecções, que vai propiciar oportunidade de emprego e de geração de renda para a população de toda a região. É obrigação do governante buscar alternativas de melhorias para a economia do Estado. melhorando a economia do Estado, logicamente, melhoraria a condição social da população, do próprio Estado. Essa iniciativa vem bem a calhar nesse sentido. O papel nosso aqui é dar todo o suporte que o Senai Sergipe vem a precisar durante o projeto. O desenvolvimento regional, toda essa parte de polos, de confecção, é uma expertise nossa. A gente já fez isso em outros locais do Brasil e estamos aqui para ajudar e fazer com que isso realmente tenha sucesso. Nós temos certeza que será um grande projeto, uma grande iniciativa. O estudo técnico é o primeiro passo para a implementação do cinturão de confecções. O objetivo do governo do Estado é incentivar o potencial da região sul, gerando emprego e renda e, dessa forma, contribuindo com o desenvolvimento do setor têxtil, tornando o Sergipe uma referência no segmento. O Sergipe é recheado de vocações. Mas, então, quando você encontra aquela região do Estado, um polo têxtil, extremamente competitivo, que tem muito a oferecer e que perdeu, com o passar dos anos, perdeu o seu protagonismo. A intenção do governo é exatamente resgatar isso. No início de março, em visita ao Centro Empresarial Integrado de Tobias Barreto, o governador Fábio Mitidieri conversou com um grupo de empresários para conhecer de perto os problemas que afetam o setor. O governo do Estado, numa parceria com o Senai, com a Secretaria do Estado do Trabalho e com os empresários da região Tobias Barreto e Itabaninha, principalmente, que tem um polo têxtil muito forte, propõe, já no nosso compromisso lá atrás na campanha e agora já no governo, de criarmos o cinturão da indústria têxtil, que a gente vai promover o desenvolvimento, uma tributação diferenciada, da mesma forma, qualificação, utilizar o CVT que nós temos lá, enfim, dar cada vez mais condições de competitividade e qualidade para os serviços que são ofertados lá. O encontro foi o primeiro evento oficial do governador após viagem aos Estados Unidos. Ao lado do senador Laércio Oliveira e comitiva, Fábio Mitidieri participou do maior evento do planeta, do mercado de óleo e gás, onde Sergipe foi destaque. Sergipe é a estrela do gás do Brasil e do mundo, mas Sergipe também é um dos principais polos de fertilizantes do Brasil e essa é uma necessidade que o país tem. Fertilizantes para o Brasil se tornou uma questão de segurança nacional e nós vamos enfrentar isso também. Portanto, o evento lá nos Estados Unidos foi recheado de pautas extremamente positivas e outras que virão para consolidar tudo isso. O Estado de Sergipe foi destaque nas palestras da Apex, da ANP, da Petrobras, mostrando o grande investimento que o Brasil virá fazer a partir de 2027 na exploração do gás no programa Sergipe Águas Profundas, que ocorrerá aqui a partir de 2027, e a janela de oportunidades que o Sergipe tem a ofertar para esses investidores. Isso se transforma em emprego, se transforma em renda e a preocupação que nós deixamos muito claro nas falas que tivemos nas diversas reuniões que participamos lá, de que nós queremos atrair essas empresas para cá para melhorar, para desenvolver o nosso social e a nossa economia. Nós já vamos ao vivo com a informação Marcos Couto, mas antes só um comentário rápido também, na medida em que essa viagem para Houston, Texas e Estados Unidos foi da maior importância e aguardem novidades as mais positivas com relação a essa excursão, a essa viagem aos Estados Unidos.